Fundado na década de 1940, o jornal A Semana traz registros que resgatam as memórias e contam a história de Divinópolis. A Biblioteca Provincial dos Franciscanos doou para a Funedweng o acervo digitalizado de parte das edições publicadas entre 1943 e 2000, além do suplemento A Semaninha, editado pelo jornal de 1995 a 1996. Esse acervo conta muita coisa da história de Divinópolis. Nós estamos acabando de celebrar o centenário e eu acho que é um material de pesquisa valioso para a gente poder entender bem o que aconteceu aqui na nossa cidade. A intenção da Funedweng é disponibilizá-lo na internet para que todos possam ter acesso. Inicialmente, o destino dele é a biblioteca da Funedweng e o centro de memória. E, no segundo passo, a criação desse ambiente virtual. A importância dele é a manutenção da memória e da história da cidade. Acho que a Funedweng, mais uma vez, através do curso de História, vem contribuir para o desenvolvimento regional na linha da preservação da memória.